Um grupo de 14 entidades da cidade, liderados pelos mandatos da deputada estadual professora Bebel e da vereadora Raide Almeida, ambas do PT, promove neste próximo sábado, 16 de março, a caminhada das mulheres pelas ruas centrais da cidade em defesa da vida. Denominado de Grito das Mulheres em Defesa da Vida, a manifestação terá concentração no Largo do Mercado Municipal, às 9h30, e de lá caminhará pelas ruas centrais até chegar à Praça José Bonifácio, aonde será realizado o ato público, quando será externado a situação da mulher e suas lutas por igualdade de oportunidades, por justiça social e contra a violência que tem matado mulheres. Participam dessa manifestação o mandato A Cidade é Sua, que tem como vereadora Silvia Morales, a POSP, o Sindicato das Empregadas Domésticas de Piracicaba, o Sindicato dos Municipais de Piracicaba, 8M Piracicaba, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, o PCB, o PCdoB Mulher, o PSOL 50, Secretaria de Mulher do PT Piracicaba, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Verde. De acordo com os organizadores, o objetivo da manifestação é possibilitar às mulheres a oportunidade de se manifestar publicamente na sociedade em defesa de seus direitos, por igualdade de tratamento e contra a violência, uma vez que a cidade já contabiliza somente neste ano dois casos de feminicídio e outros seis no ano passado. Legenda Adriana Zanotto